Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É simplesmente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Só vou responder Oi E o meu beijo gritando te amo E o meu beijo gritando te amo E o meu beijo gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É simplesmente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Só vou responder Oi E o meu beijo gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Só vou responder Oi E o meu beijo gritando te amo 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 E toda vez que você me disser Oi Oi Eu só vou responder Oi E o meu beijo gritando te amo E o meu beijo gritando te amo Oh